Vou te falar um negócio pra vocês, o melhor treinador do Paulistão não foi o Abel Ferreira? Pô, rapaziada, aí não dá, né? Ano passado o Abel Ferreira também não ganhou, foi o Rogério Senni que foi vice-campeão. E esse ano o melhor treinador do Paulistão é o Thiago Carpini que foi vice-campeão no Água Santa. Pô, os caras estão de brincadeira, gente. O Abel Ferreira já é o segundo maior treinador da história do Palmeiras em título. O cara ganhou o oitavo título em dois anos e meio. O cara é bicampeão paulista. Reverteu uma final ano passado, meteu 4x0 no São Paulo. E reverteu uma final agora, um resultado, meteu 4x0 na Água Santa. E o Abel Ferreira não ganha o melhor treinador do Paulistão nem ano passado, nem nesse? Larguei.